Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O Mestre da Lei disse a Jesus, Muito bem, Mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dEle. Amá-lo de todo o coração e de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que Ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o Shemá. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Nós damos início a um retiro nesse final de semana. Um retiro dedicado a São José. E a providência de Deus nos visitou mais uma vez, irmãos. A providência de Deus nos visita mais uma vez, porque estamos dentro de uma dinâmica da igreja, num tempo litúrgico chamado quaresma, e sempre na terceira semana, numa sexta-feira, antecedendo o quarto domingo da quaresma, desde 2014, o Papa Francisco pede que nós dediquemos 24 horas para o Senhor. 24 horas para o Senhor. As dioceses se organizaram, a nossa diocese aqui de Lorena se organizou, nós, enquanto santuário do Pai das Misericórdias, enquanto Canção Nova, nos organizamos. Desde cedo, sete da manhã, já tivemos a Santa Missa de abertura, o Papa Francisco e Nosso Senhor, claro, que colocou no coração dele esta inspiração, quer nos provocar, quer provocar você. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? O dízimo no Antigo Testamento, era os 10% da colheita, daquilo que se recebia, e era oferecido. Nosso Senhor, é claro, no Evangelho, acaba não falando muito do dízimo, mas Paulo vai trazer a respeito da contribuição, da doação, que deve ser feita de coração. Se a gente fosse pegar os 10% do nosso dia, daria quantas horas? Duas horas e 40 minutos. Nosso dízimo, do dia para o Senhor. Ai, padre, não dá tempo, tem que trabalhar, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do cachorrinho, tem que cuidar de tantas coisas, e arruma tempo para pecar ainda, sem vergonha. Não tem tempo para rezar, mas tem tempo para pecar. para futricar, para falar mal do outro. Nosso Senhor está nos provocando, meus irmãos, a dedicar uma hora, meia hora que seja, ao Senhor. a dar o nosso dízimo, a dar o nosso dízimo de oração, de dedicação, aquele que se dedicou totalmente a nós. nós. O nosso Deus se dedicou totalmente a nós, se dedicou totalmente a você. será que não é justo eu me dedicar a ele? será que não é justo você se dedicar a ele? Nosso Senhor quer nos provocar, meus irmãos. 24 horas para o Senhor dedicar horas na presença do Senhor. se a gente for lá no relato da vida dos santos, nós vamos verificar que eles se santificaram porque também se dedicavam, dedicavam tempo de oração na presença do Senhor. Agora, se a gente fica dedicando muito tempo para a televisão, para o celular, para tanta bobagem, o que vai sair da nossa boca? Bobagem. Agora, se nós nos dedicamos a Deus, a buscarmos uma intimidade com Deus, o que vai sair da sua boca? Vai sair Deus. Nosso Senhor está nos provocando. Nesse acampamento de São José que vamos vivenciar, foi um homem justo. São José foi um homem de Deus. Um homem que se dedicou a Deus. por isso, Deus também o escolheu para cuidar dos tesouros da igreja. O grande tesouro nosso Senhor Jesus Cristo, o tesouro a Virgem Maria. Por isso que nós, como igreja católica, e não muito tempo, mas nos confiamos ao patrocínio que foi instituído, né? São José como patrono da igreja, não faz muito tempo. O padre vai lembrar agora a data, mas nós temos o patrocínio, o cuidado de São José. Temos o amor à Virgem Maria e temos também um amor a São José que cuidou dos tesouros da igreja e olhando para ele, nós precisamos também cuidar desses tesouros, não é? Precisamos também cuidar de Jesus no nosso coração. Cuidar de ter uma vida devota à Virgem Maria, porque ela não nos separa de Deus, ela nos aproxima ainda mais de Deus, não é? Cuidemos também desses tesouros da igreja. Estamos dentro da quaresma, deste acampamento dedicado a São José, estamos dentro dessas 24 horas para o Senhor, onde somos provocados. A primeira leitura diz, volta para o Senhor, volta para o Senhor, volta Israel para o Senhor teu Deus, porque estavas caído no teu pecado, vós todos encontrai palavras e voltai ao Senhor, volte para o Senhor. E o santuário aqui, quando a gente contempla, não é? O mosaico que nós vemos, alguém que voltou para o Senhor, na parábola que Jesus contou, do filho pródigo, ou do pai, das misericórdias. Nós somos chamados, neste tempo litúrgico, no dia chamado hoje, no dia chamado a voltar para o Senhor, a voltar para o Senhor. O povo de Deus, naquele tempo, na profecia de Oséias, meus irmãos, infelizmente, eles estavam no pecado. Qual era o pecado que eles estavam caindo? Um primeiro pecado, eles estavam recorrendo à Síria para fortalecer o seu exército, eles estavam recorrendo a pagãos para vencer as batalhas, um primeiro pecado, não estavam recorrendo a Deus. Meu irmão, minha irmã, para você vencer as batalhas, você precisa recorrer a Deus, não simplesmente a homens, a amuletos, não, nós devemos confiar em Deus, nossa confiança deve estar em Deus, por isso que a palavra diz aqui, não é, não é a Síria que te salvará, não, não é aliança com pagãos que vai fazer com que você vença Israel, um segundo pecado, Israel estava confiando nas próprias forças, nas próprias forças, será que não é um pecado que nós também temos cometido no nosso tempo, meus irmãos? Eu posso, eu consigo, eu faço, eu realizo, eu sou dono do meu nariz, não é assim? Que infelizmente nós temos visto, ou nós nos posicionamos assim? Na verdade, eu não posso nada sem Deus, não é? Na verdade, você não pode nada sem Deus, sem Deus nós não podemos. Dentro aqui da realidade litúrgica do santuário, nós temos esse sacrário aqui, não é? Esse sacrário representa bem esta passagem de que sem Deus nós nada podemos, sem Jesus Cristo nós nada podemos, é o sacrário, no sacrário nós temos ali os ramos de uma videira para lembrar a passagem de João 15, João 15, 5, sem mim nada podeis fazer, nada, nada quer dizer nada, já dizia o nosso pai fundador padre Jonas, sem Jesus meus irmãos nós não podemos nada está ali, os ramos representando os doze apóstolos estão ligados no centro, quem está no centro o Cristo é dele e é nele que nós precisamos estar ligados para produzir frutos segundo pecado do povo de Deus estavam confiando nas próprias forças por um lado aliança com pagãos por outro lado confiança em si e não em Deus e um outro pecado que eles estavam cometendo estavam cultuando ídolos estavam atrás de outros deuses e não o único Deus e fazendo já um paralelo com a leitura do evangelho Jesus disse né relembrou o Shema escuta Israel o único Deus o único Deus Jesus quando falou para aquele escriba já deixou claro escuta Israel escuta o único nós temos o único Deus o único Deus estavam pecando que recorriam a Síria recorreram a Síria estavam confiando nas próprias forças estavam cultuando a ídolos por isso Deus os chamava através da boca de Oséias volta 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 Israel e esta mesma voz que ecoa hoje aqui do ambão da palavra nosso Senhor mais uma vez dizendo a mim e a você volta volta para Deus volta Israel qual que é o seu nome volta Maria volta Cris volta João volta volta ao Senhor teu Deus deixe de confiar nos homens nas pessoas simplesmente deixe de confiar nas suas próprias forças simplesmente deixe de cultuar a ídolos confie em Deus confie em mim sem mim nada podeis fazer confiemos no Senhor meus irmãos voltemos nos voltemos para Ele e no fundo no fundo meus irmãos o que nós precisamos realmente é de Deus é de Deus e precisamos nos voltar para Ele a humanidade nós temos sede de Deus a terra puxa a gente para a terra né nosso corpinho aqui está sendo puxado para a terra né mas a nossa alma nossa alma é para Deus e há um desejo profundo no nosso coração de Deus que muitos de nós não sabíamos que era isso mas depois que você se encontrou com nosso Senhor ou está se encontrando com nosso Senhor hoje é para Deus é para Deus que eu devo caminhar quando nós encontramos esse escriba que perguntou para Jesus Jesus que há uns versículos atrás né no capítulo 12 versículos de 18 a 27 havia falado a respeito da ressurreição dando sequência a esta passagem esse escriba tinha ouvido que Jesus falou bem já que ele falou bem deixa eu fazer outra pergunta aqui para ele ele vai conseguir me responder e ele perguntou mas Senhor qual que é o primeiro mandamento qual é o maior mandamento qual é o primeiro dos mandamentos e volta a dizer Jesus relembrou aquele escriba o Shemá Shemá Israel escuta Israel escuta Israel escuta qual o seu nome isso mesmo escuta escuta você você deve escutar nós devemos escutar o Senhor o Senhor refletiu caminhou com ele dizendo que em resumo se deveria amar a Deus e amar o próximo nós estamos dentro de um retiro dentro de um acampamento quem está aqui quem está em casa dentro de um acampamento acompanhe mesmo esses dias viva esse tempo de retiro e o que é o tempo do retiro se não um tempo de escuta silêncio cala a boquinha cala fique quieto tempo de retiro é tempo de escuta chamar Israel escuta Israel escuta o Senhor você já escutou tanta bobagem nós já escutamos tantas bobagens não é? nós viemos para um retiro para quê? para escutar o Senhor escute o Senhor escuta Israel escuta Cachoeira Paulista escuta Canção Nova escuta Maria José escuta escutemos o Senhor tempo de parada de retiro de refletir de perguntar para o Senhor de se perguntar eu tenho vivido realmente bem? eu tenho vivido uma vida cristã? eu busco o essencial ou tenho buscado o supéflo? o que nós temos buscado? eu busco o que é duradouro ou busco o que é passageiro? o que nós temos buscado? o que você tem buscado meu irmão minha irmã? estamos dentro de um retiro dentro de um retiro Israel Israel somava 248 mandamentos e 365 proibições total 613 eram 613 leis por isso que o escriba perguntou senhor qual que é o primeiro porque tem 613 qual deles é o primeiro? Jesus pediu para escutar escuta Israel escuta presta atenção presta atenção quem poderia viver 613 mandamentos? quem consegue viver? não é possível minha gente é insuportável não é? eles contavam até os passos dia de sábado tinha que ir até ali o pessoal não conseguia viver era um peso viver a lei 613 leis Jesus qual que é o primeiro mandamento? qual é o primeiro mandamento? o Shema Israel que foi proclamado por Jesus que nós escutamos e ele recitou aqui ouve Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento e com toda a tua força olha só como a palavra de Deus e Jesus resgatou o Shema não dá para amar pouco a Deus não se deve amar pouco a Deus amar o senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com todo teu entendimento com toda tua força não é para amar pouco a Deus nós temos amado a Deus com todas as forças nós temos amado temos amado a Deus com toda a nossa força com todo nosso coração de todo nosso ser Jesus relembrou aquele escriba o Shema e relembrou o primeiro mandamento que Jesus citou aqui está em Deuteronômio 6 versículos de 4 a 5 Shema Israel o Shema era uma oração comum ao judeu do devocionário judeu todo israelita olha só que interessante todo israelita cumpridor da lei o recitava recitava essa oração amarás o senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua força com todo teu entendimento recitava três vezes ao dia três vezes ao dia o bom judeu recitava esta oração amar a Deus amar a Deus amar a Deus de todo coração com toda alma com toda força três vezes não é na semana não não era no ano não era por dia aquele escriba era um escriba ele sabia ele recitava três vezes ao dia mas minha gente e essa é uma verdade que também nos envergonha não é não adianta recitar tantas vezes com a boca se os nossos atos se o nosso coração não professa não é quantas vezes é isso que acontece conosco nós sabemos de cor o senhor é o meu pastor e nada sabemos de cor mas quantas vezes o senhor não é o nosso pastor não é nós queremos ser os pastores tudo posso naquele aí você desfalece e não não confia no senhor não pode nada eu não posso nada porque não confia porque não se abandona em Deus amar a Deus sobre todas a gente até já completa mas a gente ama realmente a Deus sobre todas as coisas meus irmãos nosso senhor não trouxe nenhuma novidade só resgatou aquilo que eles já sabiam aquilo que ele já sabia meu irmão minha irmã nosso senhor está fazendo isso conosco também nesta eucaristia ele está resgatando meu filho minha filha ame a Deus sobre todas as coisas Jesus respondeu a pergunta daquele escriba e respondeu outra pergunta que ele não tinha feito Jesus já emendou amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo porque não tem jeito minha gente me perdoe me desculpe mas é a palavra de Deus não tem como dizer que ama a Deus e não ama o próximo e ama o irmão não tem como amar a Deus implica amar o irmão amar o próximo porque é muito fácil levantar os braços para Deus depois que terminar a missa aqui antes da missa Jesus estava exposto ai eu adoro Jesus eu amo Jesus beijinho beijinho e com irmão é não dá não pode ser assim com Deus nosso louvor nossa gratidão nossa oração nossa reverência mas também com Deus que está presente no irmão o Senhor nos fez a sua imagem a sua semelhança Gênesis 1 26 fez o homem a sua imagem e a sua semelhança Jesus também de certa forma quis resgatar isso minha gente amar a Deus e amar o próximo que no próximo eu encontro Deus eu encontro Deus diz que Madre Teresa fez essa fez essa 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 caminhada né fez esse esse caminho ah Madre Teresa a senhora ama o pobre porque a senhora encontrou Deus no pobre não eu encontrei Deus depois eu encontrei Deus no pobre depois eu consegui enxergar Deus no pobre mas primeiro Deus é o contrário então claro sim amar a Deus nos dedicar a Deus levantar as nossas mãos os nossos braços o nosso louvor nosso coração aberto a nosso Senhor mas também estender as nossas mãos para os nossos irmãos o amor a Deus passa pelo amor ao irmão amor ao próximo e resgatando o que estamos vivendo então nesse final de semana acampamento de São José nós vemos este homem que também soube amar a Deus homem justo e como quando se fala homem justo na Sagrada Escritura se fala do homem que era temente a Deus homem justo homem temente a Deus homem que amava a Deus e tamanha era a sintonia de José vocês vão escutar com certeza nesses dias que foi em sonho que ele obedeceu o Senhor que apareceu a ele o anjo que apareceu a ele Maria estava lá no quarto e foi visitada por nosso Senhor o anjo lhe falou mas ela estava acordada mas José estava dormindo por isso tem aquela imagem de Jesus José dormindo em sonho porque foi ali no sonho que Deus revelou-se a ele e ele foi obediente e ele se responsabilizou por Maria se responsabilizou por Jesus eu não sei se deu tempo né de José escutar isso do povo né porque depois se foi falado mas esse aí não é o filho do carpinteiro deve ter batido um santo orgulho né é meu filho meu filho José ensinou Jesus o trabalho José ensinou a Jesus também a palavra José ensinou Jesus os primeiros passos talvez deve ter ensinado ele a construir alguns alguns móveis ali algumas casas Jesus edificou uma casa espiritual a igreja aprendeu com seu pai José o justo o homem de Deus que se responsabilizou por ele pela sua mãe nós também somos chamados meus irmãos a comemorar esses dias São José e a também nos responsabilizar volta a dizer pelos tesouros da igreja cuidemos do Cristo como é que a gente vai cuidar de Jesus seu padre vivendo seus mandamentos a gente vai cuidar de Jesus obedecendo a ele a gente vai cuidar de Maria também nos espelhando nela recitando sim o nosso rosário o nosso terço meditando a paixão a morte a ressurreição do Senhor a vida pública do Senhor contando com a intercessão da Virgem Maria nós somos chamados meus irmãos a viver este tempo de retiro de escuta e abra mesmo os seus ouvidos abra mesmo o seu coração talvez nosso Senhor vai fazer o que fez com o escriba não trouxe nada de novo mas precisa ser vivenciado de forma nova chamar Israel ouve e de fato o que é essencial na nossa vida cristã se não é amar a Deus e amar o irmão amar o próximo que vão falar a verdade né gente a gente perde tempo com tanta coisa né é ou não é nos preocupamos nos preocupamos no fundo no fundo a gente precisa amar a Deus é só isso no fundo no fundo a gente precisa amar o nosso irmão quer ver um momento que dói no nosso coração quando alguém morre e a gente sente que poderia ter feito algo mais não é porque que não fez antes aproveite o hoje aproveite o agora e cuide do tesouro que está lá na sua casa também vamos cuidar de Jesus vamos cuidar de Maria mas cuida também da Maria Francisca da Maria Clara do José cuida também do Rafael cuida também do seu irmão da sua irmã ame a Deus cante louvores a ele ergue os seus braços ao pai mas não tem sentido erguer os braços ao pai e não estender os braços aos irmãos São José é este modelo para nós de alguém que foi temente a Deus justo mas que cuidou também e que cuida continua a cuidar da igreja assim como ele não deixou faltar o necessário para Jesus para Maria que ele interceda também por nós para que não nos falte o necessário na nossa caminhada espiritual que José São José continue a cuidar de nós com a sua paternidade reflitamos esses dias abramos os nossos ouvidos e o nosso coração e guardemos o que é essencial o que é essencial amar a Deus o que é essencial amar o irmão cuidar do irmão ame a Deus meu irmão minha irmã cuide mesmo cuide de participar da Santa Missa sempre principalmente aos domingos cuide de ver bem com a sua família vale a pena estudar claro que vale a pena estudar vale a pena trabalhar vale a pena tudo isso mas não deixe isso ser um Deus para você quantos pais e mães já vieram partilhar com o padre com os missionários aqui padre eu dediquei muito tempo as coisas de fora e esqueci de cuidar do meu filho da minha filha aí quem cuidou foi o mundo quem educou foi o mundo eduque mostre o caminho mostre o caminho para o seu filho para a sua filha cuide desse tesouro que é ele também que é ela também a exemplo de São José e recordando aquilo que Jesus disse ao escriba que essas palavras ressoem nos nossos ouvidos chamar escuta escuta escute nesses dias afine os seus ouvidos para escutar o Senhor e presta atenção se for o caso põe no papel ou digita aí no seu celular mas desliga o wi-fi pelo amor de Deus desliga os dados móveis nesses dias escuta anote e tente viver o amor a Deus o amor ao próximo e depois o que o Senhor ainda vai falar com você nesses dias fique com o essencial fique com o essencial José é este exemplo para nós e Jesus apresentou o que era essencial amar a Deus amar o próximo te convido a inclinar um pouquinho a sua cabeça e a fazer a sua oração fale com Deus fale com o Pai chama escuta escuta o Senhor que te fala nesta Eucaristia que te falará nesses dias escuta 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 o Senhor tenha como modelo São José que cuidou dos tesouros da igreja guarde o que é essencial o que Jesus proclamou aquele escriba que já sabia é o meu caso e o seu caso nós já sabíamos que devíamos que devemos amar a Deus e amar o próximo mas que esta palavra tenha caído de maneira nova no meu coração e no seu coração dediquemos mais tempo a Deus dediquemos mais tempo ao irmão à família àquilo que realmente importa vamos dedicar tempo peçamos tudo isso por intercessão de São José Amar-te mais que a mim mesmo amar-te mais que tudo que há aqui amar-te mais que aos mais queridos amar-te e dar a vida só por ti amar-te mais como São José amar-te mais que a mim mesmo amar-te mais que tudo que há aqui amar-te mais que aos mais queridos amar-te e dar a vida só por ti amar o Senhor com minha força com minha alma com minhas forças com minha alma de todo coração viverei eu só pra te amar amar-te 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 e dar a vida só por ti com minhas forças com minha alma com minha alma de todo coração viverei eu só pra te amar amar-te 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 e dar a vida só por ti amemos amemos o Senhor amemos de todo nosso coração com todo nosso entendimento com todas as nossas forças não amemos pouco aquele que nos ama muito não amemos pouco aquele que nos deu o seu filho a salvação amemos e também cuidemos dos tesouros que ele nos confiou e nos confia os tesouros que estão na nossa casa estão lá no trabalho também pessoas gente que precisam do cuidado a exemplo de São José cuidemos também dos tesouros Jesus Maria mas também o nosso irmão nosso próximo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre para sempre seja louvado tchau 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 Obrigado.